Essa é a maior obra que o governo do estado está fazendo, que é a greve dos professores, é a maior greve dos professores. E para os diretores de escola que ainda estão perseguindo os trabalhadores, que são os cães iguais do governo, a gente vai dar resposta, a gente vai dar resposta imobilizado nas ruas. Mais uma vez eu quero dizer para eles, se eles acham que são pitbull, eles vão tremer, eles vão virar é puro adiante dos trabalhadores. Música Música Música